Ah! Mas o que que é isso? Cadê a tela do programa? Ah! Oi, eu sou Nelson Machado e nós estamos começando o Papo com o Machado agora mais vezes por semana. Vamos ter mais Papo com o Machado, vamos ter mais lives, vamos ter coisas novas, vamos ter o RPG, né? Que é o programa do Elton Machado, que vai tocar, vai comandar o Dados Amolados, que é um programa de RPG. Um RPG, um jogo, vai jogando, sai jogando, feito noido, vamos lá! Vocês vão curtir, vocês vão gostar, a galera do RPG vai curtir, que é um jogo novo chamado Fundus, certo? Que é uma coisa que ele mesmo criou e ele vai tocar isso aí e vamos ver o que vai acontecer. Vai estrear no dia 14 às 16 horas aqui no canal do Machado Amolado, certo? Vamos ter uma porção de coisa nova, vamos ter mais coisa nova mais pra frente, estamos tentando equipar um pouco melhor. Tudo isso a gente vai fazendo, mas precisa de ajuda, precisa do apoio de vocês. Por isso nós temos o apoia-se barra Machado Amolado. Apoia-se barra Machado Amolado, é lá que você entra e dá aquela colaboração mensal pra gente poder manter esse canal com mais coisas, com mais atividades, com mais programas, conteúdos, com mais informação e divertido. Na medida do possível, sempre que possível, e nós temos uma coisa nova pra chegar aí, logo, logo vocês vão saber. Uma coisa envolvendo Machado e Martelli, mas não é o programa Machado e Martelli, tá? É outra coisa. Logo, 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 estamos inventando, estamos criando, estamos fazendo e por isso precisamos do apoio. Apoia-se barra Machado Amolado, ajuda a gente lá, um trocadinho, não custa nada, diz que sim, anda assim. Quero dar um beijaço aqui, antes de tudo, pra minha amiga Teca Pinkovai, que entrou na última live, falou umas coisas lá, mas as mensagens passam tão depressa, tão correndo, que eu acabei não vendo a Teca lá. Depois, quando eu fui olhar, eu vi. Então, me desculpe, Teca, um beijaço pra você e acessem também o canal da Teca, o Podteca. Tá por aí, em algum lugar. Aqui? Não, aqui. Ah, uma hora eu aprendo, uma hora, eu não sei que lado é. Um dos dois lados. Tá aí no alto. Podteca! Entrem lá, entrem lá. Vai tá aqui embaixo também, vai tá nas descrições do vídeo, certo? E, continuem com a gente. Hoje temos muita coisa, vamos falar, responder uma pergunta que foi muito interessante, uma questão muito interessante. E no final, mais pro final, no desenrolar da coisa, né? Nós vamos ter uma, um mata-saudade, vamos dizer assim. Vale a pena ver de novo, dos tempos em que eu fazia um quadro chamado Câmera na Mão. Já, já a gente conversa sobre isso. Por enquanto, eu quero falar com o Charles Sanders. Não, Charles Andes. É isso, Charles Andes. Ele falou uma porção de coisas, mandou uma mensagem muito grande, comentando alguns detalhes do canal. E ele termina assim. Eu sei que o canal teve e ainda tem a sua identidade. Porém, se você quer que se adeque a algo rentável, sacrifícios devem ser feitos. Ô, Charles, primeiro não são sacrifícios, tá? Mudanças são necessárias, a gente faz. Muitas das coisas que você comentou, tipo borda, tipo cor de fundo, tipo essas coisas, a gente já vinha conversando aqui e definindo, tanto que você pode ver que elas já mudaram, né? Foi logo em seguida ao seu comentário, a gente já pôs em prática algumas dessas mudanças. E é legal, é legal que vocês sugiram mudanças, algumas vão ser aplicadas, algumas não. Algumas coisas têm que ser mantidas como identidade do canal, digamos assim, como você disse. Mas a gente faz as mudanças sim, não é sacrifício não, é pra vocês que a gente faz isso aqui. Então, se não agrada a vocês, tem que mudar, certo? Muito bem. Falei dos dados amolados, do RPG, que é o programa de RPG. Falei que mais pra frente no vídeo vamos ter um revival, vale a pena ver de novo. Então, vamos tocar o assunto de hoje. E o assunto de hoje foi mandado pelo Claudio Furton. Ele perguntou assim, qual tipo de quadrinho você acha bacana? Tem comprado alguma coisa ultimamente? Bom, Claudio, o quadrinho tem sido minha vida, junto com os filmes e com livros e com tudo, né? Mas durante uma vida toda eu segui, comprei, acompanhei, colecionei revistas em quadrinhos. Um volume maior quando eu era criança, né? E depois com o passar do tempo e com a idade eu fui selecionando algumas coisas, reduzi o volume, mas mantive algumas coisas ou acrescentei algumas coisas novas. Quando eu era criança, eu era louco pelo super-homem, é, no década de 60 eu tô falando, certo? Quando o super-homem ainda era super-homem, olha o gibi aí, ó. Tava escrito super-homem, não super-man, né? Quando ainda ele era super-homem. A revista do super-homem era uma revista grossa, uma coisa mensal, que vinha com um monte de histórias. Tinha história do super-homem, história do super-boy, história da super-girl, tinha história do cripto, o cachorro do super-homem, tinha aventuras onde entrava aquele duendezinho maluco, o Mixer Spitelik, que é, infernizava a vida do super-homem. Tinha sempre uma história do super-homem bizarro, que é o super-homem de outra dimensão, que ele é todo facetado, parece peito de pedra. Tinha sempre uma historinha do EC, como se a história do super-homem fosse outra. EC, por exemplo assim, e se o super-homem, em vez de ter sido achado pela família Kent, tivesse sido achado por um chefe da máfia, o que ele seria? E aí desenrola uma história em cima. Todo mês tinha tudo isso no gibi do super-homem, então era louco por ele. O outro, que era o meu grande herói, eu tive três grandes heróis, nem tanto, nem só do gibi, né? O herói de série, de TV, que eram os heróis, eram o Batman, o Zorro e o Fantasma. Os meus heróis, eles não tinham super-poderes. Eu gostava dos de super-poderes, mas os que eu curtia mesmo, eram aqueles que não tinham super-poderes, porque quando era criança eu achava que um dia eu podia ser um deles. Mas se eu tivesse que voar, que olhar pela parede, através da parede, isso não ia acontecer. Só botar uma máscara e lutar contra o crime, isso podia acontecer. Então o Batman era o meu herói, uau! O máximo do herói. Eu tinha todos os gibis do Batman. Depois, no meio da década de 60, lançaram uma série que era Batman e Super-Homem Juntos. Aí foi uma loucura, aquilo não parava na banca. Molecada, o gibi chegava, a gente estava já na fila, esperando o gibi chegar. Quando ele chegava, a gente já comprava, que era para não perder. Batman e Super-Homem Juntos. Tinha muito gibi de cowboy. Eram tantos que eu não vou nem ficar citando um por um com os nomes. Assim como os gibis de terror também. Eram muitos. Nossa senhora, tinha uma porção, muitas, muitas revistas de terror. Tinha o Tarzan. Eu adorava o Tarzan, comprava muito o Tarzan. O Mandrake era um herói fantástico, porque ele era supostamente um mágico. Mas ele não era mágico, ele era um hipnotizador. Ele fazia um gesto e um carro saia voando para cair em cima do bandido. Só que nada daquilo estava acontecendo. Ele fez um gesto e hipnotizou o bandido. O bandido é que está vendo o carro voando e acha que vai cair em cima dele. Mas não está acontecendo. Era muito legal. Bem legal mesmo. O Fantasma era um dos meus três heróis favoritos. Kit Walker, o espírito que anda. É um homem cuja família fez um juramento de se devotar contra o crime. Então, o filho do fantasma, quando cresce, vira fantasma. Não é que é fantasma. É um herói. Ele tem uma roupa, uma máscara, onde ele parece o mesmo. Então, tem o fantasma. Quando ele vai envelhecendo, o filho dele ocupa o lugar. Quando ele se vai envelhecendo, isso vem acontecendo há 400 anos. Então, todos pensam. Existe a lenda de que o fantasma é imortal. Porque todos acham que é o mesmo sempre. E ele é um grande herói. Um grande herói. Muito legal. E tinha outros gibis que eu colecionava. Tinha a Luluzinha. Tinha o Bolinha. Tinha o Maluquice. Sobrinhos do Capitão. Nossa Senhora, como eu gostava desse gibi. Eram dois moleques. O Hans e o Fritz. Que eram pestes. Demônios. Aprontavam. E a gente comprava o gibi e ele ia para aprendê-lo a aprontar. Para se divertir com as crianças aprontando com os grandes. Era fantástico. Muito legal. Tinha o Gasparzinho. Fantasminha, camarada. As histórias do Gasparzinho. Era bem infantil esse. E junto com o sucesso do Gasparzinho. Eles lançaram uma coisa que talvez hoje nem aparecesse no mercado. O Brazinha. O herói era um capetinha. Um demônio. Mas só que era um demônio bonzinho. A revista admitia haver demônios bonzinhos. E ele era muito bonzinho. E era legal. As aventuras do Brazinha eram legais. Capitão Marvel. Nossa. Eu adorava o Capitão Marvel. Brigava um pouco com o Super Homem naquela época. Capitão Marvel que hoje vocês chamam de Shazam. Porque deve ter havido alguma briga com a Marvel. A Marvel. Porque o Capitão Marvel é da DC. Então ele não pode mais chamar Capitão Marvel. Passou a se chamar Shazam. Porque era a palavra que ele usava. O Billy Batson. Usava essa palavra para se transformar em Capitão Marvel. Ele estava lá. Tinha um problema. Ele dizia Shazam. E ele virava o Capitão Marvel. E saia para as aventuras dele. E eu tinha muitos gibis do Capitão Marvel. Muitos gibis do Capitão Marvel. Aí eu tinha... Eu conheci através da bibliotecária. De uma escola em que estudei. O grupo escolar. Olha. No tempo que existia. Grupo escolar. Grupo escolar Dom Pedro II. Ali na ponta da praia. Em Santos. E tinha uma bibliotecária. A escola tinha uma biblioteca. E tinha bibliotecária. E ela era de uma paciência com as crianças. Nós éramos todos crianças. 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 Eram meninos. Eram só meninos. De 7 a 10 anos. Nessa faixa de idade. Nessa escola. E ela adorava essas crianças. Ela botava todos na biblioteca. Ensinava coisas. Aprendia a jogar xadrez. Lá. Aprendi a jogar xadrez com ela. E descobri. Ela me apresentou. Um herói. Uma revista. Chamada Tintin. Lá na biblioteca. Tinha umas duas ou três. Depois. Na vida. Eu fui comprar todos os outros Tintin. Porque eu fiquei fascinado. Com as aventuras daquele repórter. Era muito legal o Tintin. Além do Tintin. Eu colecionava uma revista. Que não existe mais. E que eu acho que era. Foi a melhor coisa. Que o Ziraldo produziu. O Brasil deu. Explodiu. Com o menino maluquinho do Ziraldo. Mas eu acho que o que eu vou dizer. Era melhor do que o menino maluquinho. É que o menino maluquinho. Engoliu todo o resto. Da produção do Ziraldo. Mas a turma do Pererê. Era demais da conta. Era o Saci. Sendo o herói. E a turma toda. Daquela região. Rural. Com as lendas. E com os bichos. Era maravilhoso. O Pererê. Era uma revista. Muito boa. Colecionei. Tive bastante Pererê. Tive bastante. Recruta Zero. Era muito legal. Eu gostava muito do Recruta Zero. O Sargento Tainha. Toda aquela galera. O Quindim. Tudo. Era bem divertido o Recruta Zero. Isso tudo era quando eu era criança. Eu tinha centenas de gibis. Centenas de revistas. Histórias e quadrinhos. Isso que eu não estou contando aqui. Outras coisas. Como histórias maravilhosas. Como Príncipe Valente. Flash Gordon. Essas coisas eu lia. Mas não colecionava. De vez em quando aparecia uma coisa ou outra. Eu lia. Coleção mesmo. Essas todas que eu falei. Eu colecionava. Eu juntava. Eu tinha pilhas e pilhas. Era uma coisa gigantesca. Era muito viciado em gibi. Aí mais jovem. Já crescido. Jovem. Outra época. Outros tempos. Tudo isso que eu falei era na década de 60. Aí já na década de 70. No meio da ditadura. Aquela que alguns insistem em dizer que não existiu. A coisa era pesada. Era brava. E alguns artistas faziam suas resistências da maneira que sabiam que podiam. Alguns foram para o lado do underground. Vamos sair. Uma coisa alternativa. Foi aí que eu comecei a curtir Angeli, Glauco e Laerte. Com suas revistas. O Angeli com personagens como a Rebordosa. O Bob Cuspe. Era demais. Era muito divertido. O Glauco com o Geraldão. O Geraldão era muito engraçado. Completamente drogado e engraçado. E Laerte com Piratas do Tietê. Que era a coisa mais de resistência social do que Piratas do Tietê. Não tinha. Paralelo a isso. Não exatamente no mesmo grupo. Mas dentro da mesma época. Tinha o Gonzalez. Com o Níquel Náusea. Que era uma ratazana. Um rato de esgoto. Um rato sujo. Porco feio. Mal. O completo oposto do Mickey Mouse. Do Mickey Mouse. Ele era o Níquel Náusea. E eu colecionava também tudo isso aí. Tinha, claro. Charlie Brown. A turma do Peanuts. Que no Brasil acabou se chamando Mendoim. Porque Peanuts. Amendoim. Então Mendoim. Ficou estranho. Mas nem o Charlie Schultz gostava desse nome. Então é paciência. E a Mafalda do Quino. A Mafalda. Cheguei a ter toda a Mafalda. Um livro que tinha tudo da Mafalda. Eu adorava a Mafalda. Muito inteligente. Muito crítica. Muito legal. Muito legal. Mais pra frente. Aí já adulto mesmo. Não tão jovem. Eu comecei a colecionar. Primeiro o Tintim, né? Eu fui buscando os outros Tintins. Pra resgatar coisas que não tinha na infância. Acabei colecionando o Tintim. E até ter todo o Tintim. Depois conheci a Asterix. E aí, minha Nossa Senhora. Fascinei com a Asterix. Asterix é o meu quadrinho favorito hoje em dia. Acredito que seja a Asterix. Junto com a Asterix veio o Snogood. Que não era um herói. Era um vilão, né? O Snogood era um grão-vizir. Que queria ser califa no lugar do califa. Então ele aprontava planos mirabolantes. Era o equivalente ao Bip-Bip e o Coyote. Ele era o Coyote. Ele aprontava milhares de planos terríveis. Pra matar o califa e ficar no lugar dele. E tudo dava errado e caia tudo em cima dele sempre. Era bem engraçado. Tinha outra revista muito legal. Que era Mortadela e Salaminho. Que são dois agentes secretos. Completamente loucos e completamente incompetentes. E divertidíssimos. E fora essas revistas grandes, né? Essas especiais, tinha ainda o Lucky Look, né? O Lucky Look também fez uma coleção grande. Não tive todos os Lucky Looks, porque é impossível ter todos. Tem muito Lucky Look. Mas tive bastante Lucky Look. Depois eu vim a dublar o Lucky Look numa série pra TV. Numa série de animações pra TV. Mas independente disso, eu tinha as revistas. E as revistas são brilhantes, maravilhosas. São perfeitas. E fora essas, tem as revistas italianas. Que eu gostava muito. Principalmente o Martin Mister e o Dylan Dog. Também tinha o Mr. No, que eu curtia um pouco. O Zagor, curti um pouquinho. Mas não cheguei a colecionar. Não cheguei a guardar. Colecionei mesmo. Guardei, tive. Mantive comigo. Foi Mr. No e... Mr. No, não. Dylan Dog e Martin Mister. Foram essas. E é isso que eu tenho pra te dizer com relação ao quadrinhos. Teve um período no meio disso de super-heróis, né? Mas também não foi coleção, não. Eu lia aquela turma toda de Marvel e tal. Aquilo me incomodou um pouquinho. Sabe aquela história de... Pra você entender. Depois do... Crise nos Infinitas Terras. Quando eles perceberam que histórias com continuidade vendiam mais revistas. Que eles começaram assim. Tem uma coisa que acontece na revista do Hulk. Uma coisa que acontece na revista do Homem de Ferro. Uma coisa que acontece na revista do Capitão América. Depois tem uma revista de Vingadores. Onde tem uma nova história. Mas se você não leu essas três histórias. Você não entende o que tá acontecendo aqui. Porque tudo aqui é consequência daquelas três. Então você tem que comprar tudo o que eles publicam. Ah, comecei a me cansar um pouco desses heróis. Aí eu li um pouquinho e parei. Li um pouco do Sandman. Sandman era uma revista muito legal também. Mas não cheguei a colecionar Sandman. Só gostava, mas não colecionei. Então é isso. É o que eu tenho pra dizer com relação a quadrinhos. São muitos, são muitos. E se eu parar aqui pra pensar. Ainda vou lembrar de mais umas 10, 20 coisas diferentes. Década de 60, fui muito recheada de quadrinhos. Muito, 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 muito. E eles eram muito baratos. Era fácil de comprar. A gente comprava, moleque. Ela comprava com trocadinho que ganhava em casa. Eram baratos. Era legal. Foi bem legal aquele período. Mas o que eu tenho pra te dizer é isso. Vou ficar por aqui. Beleza? Não vamos esquecer. Por aqui que eu digo com relação aos quadrinhos. Porque agora nós vamos matar um pouquinho de saudade. Em 2014 eu fazia um papo com o Machado. Ou outro papo com o Machado. E eu tinha um quadro em 2014 que era o câmera na mão. Por que que eu tinha? Porque eu tinha uma camerazinha pequenininha. Uma mini-DV. E eu andava com ela na mochila. Eu ia pros estúdios trabalhar. Chegava lá, encontrava alguém. Dizia, vem cá, grava aqui. Gravava alguns segundos com essa pessoa. Às vezes um minuto. Papinho rápido. Guardava. E ia colocando no ar. Ia colocando no ar. E isso eu consegui uma coleção de pessoas. Eu tenho um número razoável de pessoas com quem conversei. Com dubladores com quem conversei. E faz muito tempo. Foi em 2014. Faz 10 anos. Eu vou colocar tudo no ar de novo. No papo com o Machado, tá? Vou colocar um por dia, um por vez. Pra matar a saudade. Vocês vão ver que até o Machadinho tem um desenho antigo. Não é o desenho atual. Mas vale, vale. Vamos assistir um pouquinho. Já que o assunto é quadrinhos. De hoje, eu vou botar no ar a pessoa com quem eu mais conversei sobre quadrinhos depois de adulto. A pessoa com quem eu mais troquei ideias, troquei figurinhas sobre os mais variados tipos de quadrinhos. Guilherme Lopes. Assiste aí. Estou eu aqui com a minha câmera na mão. O cara tá fazendo barulho aqui fingindo que não é com ele a história. Mas é com ele. O homem. O grande. Guilherme Lopes. Não tão grande. Menos de 1,80. Guilherme Lopes aqui fazendo soldado romano. Soldado não, né? Peraí. Eu vou penetrar. PM romano. Soldado romano não, né? Que era o homem que mandava na bagaça. O cara que manda prender, manda soltar, né? É com ele a coisa. É com ele a coisa. Prendeio, soltai o quebraio, flechai o... Capitão Nascimento, romano. O Capitão Nascimento da Galileia, sob ordens de César. Chefe do Bop. E aí, doeu muito ver isso tudo? Doeu, doeu. Fazia tempo que eu tinha esquecido já desse filme. Ele é doloroso. O final, então, quebre nos joelhos é pra matar qualquer um. É mais difícil, é mais fácil ou não faz diferença? O original estando num idioma não habitual, tipo o latim. Não faz diferença. Não faz nenhuma diferença. Alto! Alto! Já chega! As ordens eram para castigar esse homem. Não para fazê-lo até a morte. A gente já tá habituado, né? Faz o tempo inteiro. É chinês, é russo, é árabe. Então, é da mesma coisa que a gente faz o tempo todo. Alemão, francês. Cada hora vem uma língua mais louca ainda. Daqui a pouco vem marciano também e outras línguas mais loucas. Levai-o daqui! Depressa! Teatro no Pedaço, não? Teatro no Pedaço, voltando por Nofalcatrua, no Cemitério dos Automóveis. Sextas e sábados, meia-noite. Já começou no dia 7 de junho. Teatro Cemitério dos Automóveis. Não percam. Valeu, hein? Espero vocês lá. Passado. Vale a pena ver de novo. Vamos encerrar. Não, sem antes lembrar. Novamente, vamos fazer aquele geral agora, né? Vamos fazer inscrição. Vamos dizer que curtiu. Se curtiu. Lógico, senão não fala nada. Mas se curtiu, clica aí que curtiu. Vamos chamar mais gente. Vamos encher esse canal de gente, por favor. E quem puder, quem tiver afim, quem quiser, apoia a gente. Vai ajudar muito a gente a fazer esse canal crescer, ter mais coisas, ter mais atividades e ser melhor. Tá? Lá no apoia-se. Barra. Baixado Amolado. Por favor, vai lá e dá aquele apoiozinho pra gente. Que é uma força que vai ajudar muito. Por enquanto, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês. A gente volta. Ó. Um beijaço. E até já, já. E até já, já. E até já.